Eu acredito que é um marco bem positivo para a história da nossa cooperativa Secreira de Integração, que está aqui em Alto Garças desde 2014. E nós conseguimos muito esforço, determinação, trazermos esse relógio que traz um Q diferente para a praça aqui de Alto Garças. Ainda mais que tem todo um projeto de revitalização da praça. Além disso, a gente consegue potencializar a nossa marca e mostrar que a instituição, que o Secred, é diferente. É uma instituição financeira cooperativa e que está disposta a apoiar o desenvolvimento do município. Além de marcar a hora, esse relógio também traz o termômetro para a população ficar sabendo do clima aqui no nosso município. Exatamente, isso que é interessante. Tem a hora e tem o termômetro dele, vamos dizer assim. Então, isso é muito bacana. Você está aqui na praça, está com a sua família. Ele tem o nosso verdinho aí, que chama muito bem a atenção. Então, poxa, eu acho que isso traz muitos benefícios aqui para o município. E o investimento. E como você disse na primeira resposta, o Secred trabalhando lado a lado, junto com a Prefeitura Municipal, trazendo mais investimentos para a nossa cidade. Essa é a ideia. A gente reforça isso. Nós estamos... A cada município que a gente está inserido tem um objetivo claro, que está traçado dentro do nosso propósito. Que é o quê? Tornar a nossa sociedade mais justa e mais próspera. E fazer com que o nosso município e as pessoas que aqui estão se desenvolvam junto com a cooperativa. Então, é muito claro. A gente tem uma fala que é muito clássica. Se a gente se une, a gente vai mais longe. Então, esse é o nosso objetivo. Se unir com o município, se unir à população de Alto Garças, para que a gente consiga fomentar o nosso local, o agronegócio, que a gente consiga desenvolver cada pessoa. Porque se a gente cresce em conjunto, a gente vai muito mais longe. Hoje estamos aqui, nessa manhã, recebendo a entrega simbólica do totem aqui na nossa Praça Central. Foi uma solicitação nossa, realizada no ano passado, e foi atendida pelo gerente, o Tiago, gerente do Cicred, que se empenhou para que isso acontecesse. Então, para nós, é uma satisfação muito grande. A gente vinha em outros municípios e a vontade de ter um totem aqui no nosso município também. Então, está aqui, foi colocado, é uma parceria entre o município e a cooperativa Cicred. E nós só temos a agradecer a essa parceria com o nosso município. Nossa praça irá passar ainda por uma revitalização, que deve começar em breve. E tenho certeza que vai só engrandecer ainda mais a nossa Praça Central. E sem contar que é chamativo também para todo mundo que passa, tendo a vista que está aqui ao lado da BR-3004. Sim, o objetivo foi esse. Então, aqui em nome do prefeito Claudinei, não se está presente hoje, mas foi um pedido dele, que fosse colocado aqui na BR, para que todos que passam vejam o objetivo de ser chamativo mesmo, para todos que passam por aqui, tendo em vista que a nossa cidade passa essa BR. E sem contar que essa parceria da prefeitura com o Cicred é muito importante para o próprio município. Com certeza, né? Eu acho que o município só tem a ganhar com isso, né? Então, são vários cooperados aí e nada além do que a cooperativa também investir no nosso município. Então, está aqui registrado. Eu acho que virão mais parcerias aí. O objetivo é que a gente consiga trazer melhorias com a cooperativa também. e não só a cooperativa como os outros que se dispuserem a vir. Tudo que vier é sempre muito bem-vindo.